aí se for o menor de 18 anos nem assistem fala galera da vida liberada quem fala é um mussulma live está começando é devagar que você tá na culinária velho já chega montando banca achando que está no cu oi gente eu sou a dane birita ele é um mussulma live já vou falar que ele já falou demais nós estamos aqui na msl group gente eu falei de uma vez no vídeo se o e vamos gravar mais um... Alculinária! Aê! Isso mesmo, roda a vinheta aí! Vamos começar a fazer essa comida. Eu ia falar um drink, mas não é, não estamos no Alcum. Ele acabou de gravar um Alcum, tá todo empolgado, achando que tá no programa dele. Tô meio calibrado, na verdade. Tá se achando. A receita de hoje é um macarrão pizza, é isso? Macarrão pizza. Macarrão pizza e vai levar o que de bebida pra participar aqui do Alculinária? Vodka. Vodka? Já estou com fome. Essa vodka é vodka mesmo? É verdade, precisamos saber disso. A hora que eu já gravei o Alcum, vamos que vamos. Eu já experimentei o drink que ele testou, aí ele terminou o drink, eu tomei o drink. Melhor trabalho, gente. Põe pouquinho, tá? Põe pouquinho. Lícius. Se liga aí no que você vai precisar pra fazer o nosso macarrão pizza com vodka. Presunto picadinho, mussarela picadinha, um pouquinho de mussarela ralada, dois tomates inteiros picados, meio pacote de macarrão parafuso, queijo ralado, parmesão, meia cebola picadinha, pimenta do reino, 250 gramas de maionese, muito orégano e vodka. Primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar o macarrão, tá? Eu já cozinhei, então eu não sou boba. O macarrão já está cozido no esquema. Se você não sabe cozinhar o macarrão, fica difícil, né? Bota água na panela, coloca um fio de óleo ou de azeite, um pouquinho de sal, coloca o macarrão, deixa ficar al dente ou do seu gosto. O que é al dente? É quando não é nem mole nem duro. Tá. Aí você, do seu gosto, geralmente o macarrão, eu não gosto de muito duro não, eu prefiro mais ou menos, o macarrão. A gente vai pegar uma travessa grande e colocar todos os ingredientes aqui, menos o queijo ralado, tá? Se você quiser deixar ele mais requentado, usa peito de peru, outro tipo de queijo, aí vai de você, tá? Nós estamos fazendo com presunto e queijo, que é uma coisa básica que todo mundo tem em casa, né? Uma coisa fácil de fazer, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é untar a nossa forma. Agora a gente vai começar a misturar todos os ingredientes aqui. A gente vai colocar muito orégano, por quê? Porque o macarrão é pizza. Pizza tem gostinho de orégano, tá? É verdade, né? Tudo que tem orégano lembra pizza. Lembra pizza. Então você coloca bastante. Ó, Dani, dá uma olhada ali na pia, se tem um copo comprido ali, rapidinho. Só pra dar uma olhada, só pra... Tem um copo aqui comprido, mas tá... Eu não posso ficar fora cinco segundos. Agora a gente vai fazer o quê? Pegar a maionese, misturar com a vodka, pra dar a liga na nossa... no nosso macarrão. Esse esquema de misturar maionese com vodka, já existe? Eu sei que... Não, é isso que eu preciso falar pra vocês. As nossas receitas são criadas por nós. Não são de chefes famosos, nada. Às vezes a gente até se inspira, mas a gente usa o álcool da maneira que a gente acha que vai ficar legal. Então eu testei esse macarrão com vodka, assim, e ficou bem legal. Aliás, todo domingo à noite eu testo lá em casa a comida. Se você tem uma ideia pra me passar, manda aí. O marido da Dani é um cara muito feliz. Ele é feliz. Porque come todo domingo uma comida maneira com álcool. Todo domingo ele come uma comida diferente da Dani. Vai lá. Quanto de álcool? 50 ml. Aí você vai fazer o quê? Formar uma mistura homogênea. Homogênea? Genial. Homogênea? Enquanto a gente tá preparando os ingredientes, eu já coloquei o forno pra esquentar mais ou menos uns 180 graus, tá? Misturou. Agora a gente vai pegar o macarrão e jogar nos nossos ingredientes. Mano, que foda como eu gosto de macarrão, véio. Agora você mistura bem, tá? Antes da gente colocar a nossa mistura homogênea. Homogênea? Gente, bicarbonato e homogênea é uma coisa que é muito difícil de eu falar. Agora a gente vai colocar a pimenta do reino. Aqui na vídeo de Tio Sherry tem uma pimenta que eu acho muito chique, olha. Agora a gente vai colocar a nossa misturinha. Você mistura bem, tá? Mistura, mas mesmo. A misturinha do macarrão já tá pronta. Agora a gente vai pegar e jogar aquele queijinho ralado que eu falei aqui. Mais orégano. Se você colocou numa forma pequena, redonda, você pode colocar no micro-ondas pra ele derreter. Porque já tá tudo pronto, então você vai só derreter. O nosso aqui não vai caber porque a nossa forma é quadrada. Então eu vou colocar uns 20 minutos no forno, tá? Nosso macarrão pizza ficou pronto. O cheiro tá maravilhoso. Dá uma escutadinha. É uma coisa simples, porém muito saborosa, tá? Dá uma olhada aí e veja como ficou. Vamos experimentar? Vamos! Se eu vou colocar mais, tá? Por favor. A gente não vai parar de comer nunca mais? Não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Façam ela em casa. Tirem a fotinha. Marca a gente. Arroba... Façam em casa. Tirem uma fotinha. Marca a gente no Instagram, no Facebook com o hashtag Bebida Liberada. As melhores fotinhas ou todo mundo que fizer a receita vai ganhar o regram no Instagram. Isso mesmo. Visite também o Bebida Liberada, nosso site, bebidaliberada.com.br. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus brothers. Se quiser ver mais receitinhas, tem um linkzinho aqui. Alcool, Alcoolinária. Isso. Assista mais o Alcool do que a Alcoolinária. O Alcoolinária é mais gostoso, enche a barriga. O Alcool não. Tá bom. Então até a semana que vem com mais um Alcoolinária. É nóis. Biritocas.